A Valéria sumiu Fala Megas, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria Eu sou o Gael E eu sou o Luke E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Megaloucos E hoje teremos, não beije, o vilão errado parte 4 Nossa senhora E olha só os vilões que temos aí Olha aqui, olha aqui Tu viu que tem dois Chucks com machado e duas facas? Dois Chucks? Mas por que será que tem dois Chucks? Esse aqui deve ser o pai do Chucky Verdade É o pai e o filho E olha só, nós temos a irmã da Arlequina Nossa Será que ela vai aparecer hoje? Como será que ela é, hein? Eu não sei Bom, Megas, hoje teremos duas palavras-chave A primeira é a hashtag Arlequina É, e a segunda é o Chucky Isso aí, então bora começar Então, Luke, bora sortear quem vai ser o primeiro Tá, mas quem vai ser o primeiro? Ah, é verdade Eu? É, Luke, dessa vez pode ser tu Bora lá Eu tenho medo de ser o primeiro Tu que vai ser o primeiro a sortear Quem é o vilão que vai beijar? Exatamente Ah, vou pegar aqui então Ai, Luke, vai? Ui, boa sorte pra ti Peguei Quem será que eu vou beijar? Comentem, comentem aí embaixo Meu Deus Não acredito De cara A irmã da Arlequina A irmã da Arlequina Mas será que ela é tão maldosa quanto a Arlequina? Deve ser pior Ai, ai, ai Pelo jeito O Luke sumiu Já era Nossa, que ele tenha boa sorte lá com aquela irmã da Arlequina Não deve ser nada fácil Vamos esperar O quê? É a Arlequina? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mas até a voz é igual Eu sou a irmã malvada da Arlequina Irmã malvada da Arlequina Isso aí Ai, ai, ai Aonde será que eu vou ter que beijar ela? Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar Como eu sou muito malvada Você vai beijar o meu, deixa eu ver O quê? Aqui, meu cotovelo Cotovelo? É, meu cotovelo Vai, beija aí, beija aí Beija aí, Luke Ai, cotovelo, não acredito Ah, vai beijar logo Olha, Luke E aí, conta pra nós Como é que foi lá Com a nova Arlequina Olha A irmã da Arlequina Eu não gostei da experiência Hum, fiquei com a boca suja O que que tu beijou? Fala pra nós Vai, 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 Gael Agora é a tua vez Isso, vai, Gael Sorteia aí o teu Ah, sorteia, sorteia Nossa, pelo cheiro Já pegou? Já pegou? A irmã da Arlequina Vai, Gael Vai, mostra, mostra pro pessoal Rápido, cabelo O Slenderman Nossa, Gael O Slenderman Tu vai ter que beijar o Slenderman Olha aqui Boa sorte pra ti Ai, ai, ai Vai, Gael 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 Ai, ai, ai Agora o que que vai ser do Gael Lá com o Slenderman, Luke? Eu quero ver onde que ele vai beijar o Slenderman, né? Tô curiosa pra saber Onde será que tá o Slenderman? Que nega Tem alguma coisa atrás de mim? O Slenderman Onde que eu tenho que te beijar? Na cabeça Eca Caiu! Voltou! Como é que foi? Mas, sim Ele é muito sujo Ele fica com aquelas árvores sujas Que passam aranhas É? Eca Ui, tem que beijar o Slenderman Nossa, conseguiu, então Foi difícil, né? Mas, vamos Na cabeça Vai lá, Valéria A tua vez agora Agora é minha Quem será que tu vai escolher pra beijar, hein? Não consegui nem imaginar Mas, vamos lá Sorcerá bem E o pior aonde vai beijar, né? Será que foi o Chucky? Tirei, 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 tirei O pai do Chucky É o pai do Chucky Nossa Valéria Olha só o pai do Chucky Nossa Tô nervosa Olha, olha, olha A Valéria sumiu Aonde será que ela vai beijar o pai do Chucky? Nossa Que lugar é esse? E cadê o Chucky? Ai, eu tô com medo Chucky! E que Chucky é esse? Que pavor O que tu vai fazer comigo? Ai, eu tô com medo Tô com medo Tô com medo, Megas Ele é muito feio Nossa Eu nunca tinha visto esse Chucky Eu sou o pai do Chucky Nossa O que você vai fazer comigo? Onde que eu vou ter que beijar? Eu vou te beijar Você vai me beijar Eca Não, 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 não Ai, não Não sei se eu vou conseguir cumprir esse desafio Ui Ui O quê? Não acredito Não Nessa boca suja Cheia de dente Fedida Pior que o It Ai, meu Deus Sempre sobra pra mim Mas eu sou mega louca E vou cumprir esse desafio Três, dois Dois Eca Mil vezes eca Ai, que nojo Meu Deus Ai, que nojo E aí, Valéria, aonde tu beijou o pai do Chucky? Olha a minha boca Olha que tu acha que eu bezei, que eu tive que beijar Olha ali a boca toda borrada de batom Tinha que beijar na boca E Chucky, eu não acredito Que nojo, que nojo, weca Não brinco mais Megas, e vamos para a segunda palavra-chave Que é a hashtag Chucky Chucky, que nojento Então, se vocês gostaram Já vão deixando muito, muito, muito like E o principal Se inscreva no canal para não perder mais nada Então se inscreva agora Eu tenho certeza que você vai encontrar Muito vídeo legal para você se divertir Mega loucos Ativa!